O ditador Bashar al-Assad deixou a Síria durante a invasão em Damasco e está exilado em Moscou. Assim que conquistaram a capital, os rebeldes sírios invadiram e saquearam o Palácio Presidencial. Itens de luxo foram levados. Na garagem de Assad havia uma coleção de carros esportivos. Enquanto conquistavam o território, os rebeldes derrubavam estátuas e rasgavam cartazes da família Assad. O ditador fugiu antes da queda de Damasco. A mídia estatal russa afirmou que Assad e a família receberam asilo humanitário em Moscou. A família Assad governou a Síria durante 50 anos. Bashar assumiu o poder em 2000. Estudante de oftalmologia em Londres, ele não planejava se tornar um líder no país, mas assumiu a responsabilidade depois da morte do irmão mais velho em um acidente de carro. No início, se acreditava que Bashar al-Assad iria moderar o regime. Mas o que se viu durante 24 anos foi o oposto. Abusando da violência, seu governo foi marcado como um dos mais opressores da história, em aliança com o Irã e os terroristas do Hezbollah, que operam no vizinho Líbano. Quem chega para fazer uma análise é o Vitelli Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitelli, bom dia, seja muito bem-vindo ao Mundo Record News. Vários analistas dizem o seguinte, que essa tomada de poder foi rápida. A gente venha acompanhando a escalada da tensão por lá, as cidades sendo tomadas pelos rebeldes, até esse desfecho. Como a gente viu na reportagem agora há pouco, o grupo veio da Al-Qaeda. As armas desse grupo, então, seriam da Al-Qaeda? Existe uma dificuldade de saber como que esse grupo, inclusive, se empoderou para esse desfecho tão rápido. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Kelly, bom dia a todos. A tomada, de fato, de boa parte do território sírio, porque nesse momento o território está dividido em diferentes grupos, levou 11 dias apenas nessa ofensiva. É claro que o Bachar Al-Assad ficou no poder por 24 anos. E antes disso, lá em 1971, assumiu o pai dele, o Hafez Al-Assad. Então, a dinastia da família Assad ficou no poder durante muito tempo. Mas esta ofensiva realmente foi muito rápida, inclusive porque o exército sírio baixou as armas quando o HTS entrou nesse grupo, o Hayat Tahir Al-Sham, que significa Organização para a Libertação do Levante, que é como é chamada aquela área, a Síria, especialmente a região de Damasco. Quando o HTS ingressou em Damasco, o exército sírio baixou as armas. Duas horas depois, o Bachar Al-Assad fugiu para Moscou. Agora, sobre a questão das armas, A Turquia armou alguns desses grupos. A Turquia, a princípio, a princípio, Kelly, porque isso ainda é incipiente, ainda precisa ser investigado e estudado. A aliança da Turquia é com forças do exército sírio, que se rebelaram contra o Bachar Al-Assad. O Erdogan, o presidente da Turquia, é o inimigo do Bachar Al-Assad. Eles tiveram problemas durante anos e desavenças e conflitos, inclusive porque boa parte da população da Turquia, 18% que são os curdos, no mundo existem 30 milhões de curdos e metade deles está na Turquia. E na Turquia eles têm um partido chamado PKK, que é um partido que o Erdogan considera terrorista. Então, dentro da Síria também existem curdos, assim como existe no Iraque. Depois da queda do Saddam Hussein no Iraque, foi organizado um território dentro do Iraque para os curdos se fixarem, mas eles ainda estão espalhados por toda aquela região. Os curdos protegidos pelos Estados Unidos... Veja como as alianças são complexas nesse contexto. O Bachar Al-Assad, ele é um inimigo do Hamas. Veja só. Mas o HTS, o Hayat Tahir al-Sham, que é o principal grupo de terroristas ou de rebeldes que chegou ao poder agora, é um aliado do Hamas. Embora o HTS seja inimigo do Hezbollah, inimigo do Irã, da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, existem sinais trocados nas alianças que são feitas naquela área, o que torna muito mais complexo. Mas só para terminar, correspondendo à sua pergunta, as armas desse grupo não são armamento pesado, não são carros de combate, por exemplo, são armas mais leves, são fuzis de assalto. Então, essas armas, elas circulam no mercado negro internacional com muito maior facilidade do que blindados ou aeronaves, por exemplo, que seria necessário que a pessoa soubesse pilotar, e não é fácil você adquirir mesmo caças antigos para colecionador. Então, esse armamento, sim, tem a ver com a Al-Qaeda, esse grupo, o HTS fez parte da Al-Qaeda até 2016, e existe também uma conexão com o Estado Islâmico, que atua dentro da Síria, Kelly. E ontem, os Estados Unidos bombardearam 75 centros com armamentos que poderiam ser utilizados pelo Estado Islâmico no centro da Síria. E Israel reforçou a fronteira com as colinas de Golan, que tomou da Síria na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e também bombardeou áreas com armamento que poderiam ser utilizados pelo HTS, já que, embora Israel tenha colaborado para que esse grupo chegasse ao poder, porque quando combateu o Hezbollah, enfraqueceu o Hezbollah, enfraqueceu o Irã também, bombardeando o Irã, e também bombardeou todas as bases aéreas da Síria, não controladas pela Rússia, embora Israel tenha colaborado, portanto, o HTS é um inimigo de Israel, Kelly. Vitélio, por tudo que você explicou para a gente, a gente pode afirmar que um dos grandes desafios da Síria é justamente essa fragmentação, porque mesmo durante o regime do Bashar al-Assad, cada região do país era controlada por um grupo de rebeldes, que muitas vezes também não se alinham, não tem uma concordância entre eles, e, na verdade, o Assad conseguia governar mais ali a área central, a costa mediterrânea, mas outras regiões já tinham lideranças de rebeldes, né? É, a área central ele perdeu nos últimos anos, né? É ali, inclusive, que se concentra o ressurgimento do Estado Islâmico, o ressurgimento territorial, porque o grupo não deixou de existir, mas deixou de controlar territórios. A divisão da Síria, ela é muito interessante, né? São vários grupos, como você pontua, então, 60%, mais ou menos, da população da Síria é de sunitas. 10% é de aloítas, que é a denominação do Bashar al-Assad, da família dele, os aloítas se consideram xiítas. 10% é de drussos, 10% é de curdos, que eu citava há pouco, que querem formar um Estado, né? E que, na Turquia, o partido PKK é combatido pelo Erdogan. E 10% é de cristãos ortodoxos e armênios. Esses cristãos, eles, historicamente, são defendidos pela Rússia, que, desde 71, tinha uma base naval, ainda existe essa base naval, só que as embarcações russas estão saindo de lá, que é a base de Tartus. O pai do Bashar al-Assad concedeu essa base para a Rússia, é a única base da Rússia no mar Mediterrâneo. Ali estão as principais embarcações da frota russa e também aeronaves. Em 2017, o Bashar al-Assad renovou a concessão dessa base por mais 40 e poucos anos para a Rússia. Então, nós percebemos que a Rússia tinha interesse na região. Veja, Kelly, por exemplo, que a Rússia não reclamou da guerra entre Israel e Hezbollah, que afetou o Líbano e nem da incursão das forças aliadas contra o Iraque. Mas a Síria é importante para a Rússia por questões geopolíticas, justamente por causa dessa base no mar Mediterrâneo, Kelly. E isso explica, inclusive, esse asilo político? Ah, explica. Não é de hoje que existe uma proximidade do governo russo e da família do Bashar al-Assad. Isso vem de lá da Guerra Fria. Isso resistiu à dissolução da União Soviética. Inclusive, muitas tropas sírias foram treinadas na Rússia. Há um intercâmbio de conhecimento e de treinamento militar. A Rússia ajudou, Kelly, por exemplo, o Bashar al-Assad a bombardear a Lepo, que foi um bombardeio mais sanguinários da história. O Bashar al-Assad foi um ditador, como você apontou no início do programa, um ditador sanguinário. Ele reconhecidamente torturou, ele matou milhares, ele oprimiu o próprio povo, usou, inclusive, alegadamente, armas químicas, que são proibidas por tratados e convenções internacionais por serem consideradas armas de destruição em massa, usou armas químicas contra a população. E agora, o grupo que está se instaurando nesse momento, o HTS, comandado pelo Al-Julani, você falou há pouco, o Al-Julani é considerado um terrorista pelos Estados Unidos desde 2013. E cinco anos depois dessa designação, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Essa recompensa ainda existe. Então, é muito questionável quem vai ficar com o poder na Síria nesse momento, por conta dessa designação da população síria e por conta também dos conflitos internos e dos grupos que chegam, que derrubam o poder nesse momento, que provavelmente tomarão o poder do país, Kelly. Olha, Vitelli, inclusive, líderes de países importantes comemoraram a deposição do ditador Bashar al-Assad. O presidente americano Joe Biden está entre eles. Já o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump, diz que o país deve se manter fora do conflito e que a Rússia de Vladimir Putin está enfraquecida pelo que aconteceu na Síria. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a queda de Bashar al-Assad é um resultado direto dos ataques israelenses ao Hezbollah e ao Irã. E afirmou que a queda do ditador sírio é um dia histórico, até que exista mais clareza sobre a postura do novo regime, Israel não vai tomar o controle da zona desmilitarizada que existe na fronteira entre os dois países. E, a pedido da Rússia, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir em caráter de emergência hoje para discutir a situação da Síria. Na sua avaliação pelo histórico recente dessas reuniões, o que você acha que pode sair hoje, hein? É interessante que você faz essa pergunta já sabendo que não funciona o Conselho de Segurança, como todos nós temos percebido. Existe um porém nesse caso. O Estado Islâmico é quase uma unanimidade, Kelly. Ele é inimigo dos Estados Unidos, é inimigo da Síria, ele é inimigo de vários países árabes. Então, se houver realmente risco do Estado Islâmico se estabelecer em uma parte do território, que não seja o território inteiro, mesmo assim, pode ser que no Conselho de Segurança da ONU, desta vez, se chegue a alguma resolução e talvez até envio de tropas para combater o Estado Islâmico, que não é do interesse de ninguém que atue naquela região. Só para fazer uma diferenciação, o Estado Islâmico, comparando com esse grupo, o Hayat Tahrir Al-Sham, o Estado Islâmico tem uma atuação muito mais internacional, promoveu atentados terroristas no mundo inteiro, aliciou terroristas em outros países, inclusive países europeus, pessoas que se mudaram para dentro dos núcleos do Estado Islâmico para combater junto com esse grupo. Agora, o HTS, segundo o seu fundador, o Al-Julani, o objetivo era depor o Bachar Al-Assad e gerar, criar dentro da Síria um governo obediente à Sharia. A Sharia, nós sabemos, é uma norma do Islâmico, ela costuma ser aplicada com bastante restrições, inclusive há denúncias de aplicações mais severas da Sharia, por exemplo, no Afeganistão, pelo Talibã, por exemplo, que restringe bastante os direitos das mulheres e faz uma leitura bastante homofóbica da Sharia. Mas a questão é que, se o Estado Islâmico tiver alguma chance de se levantar dentro da Síria, controlando algum território, desta vez, Kelly, pode ser que o Conselho de Segurança sirva para alguma coisa e funcione, pelo menos para combater o Estado Islâmico, Kelly. Vamos seguir acompanhando de perto, claro, atualizando tudo sempre aqui na Record News. Agora, Vitelli, um dos líderes do HTS, o Mohamed Al-Golani, ele falou para uma maioria esmagadora de homens que a vitória é uma vitória para a nação islâmica. Isso ele falou dentro de uma mesquita em Damasco. A minha pergunta para você é o seguinte, ele, inclusive, disse que vai proteger as minorias, mas, pelo histórico do HTS também, a gente pode dizer que direitos, por exemplo, as mulheres, restrições às mulheres, perseguição a fiéis de outras regiões, tudo isso pode acontecer? Kelly, pode acontecer. Eu quero fazer só uma distinção, porque o nome dele vem sendo escrito de diferentes formas na imprensa. A gente costuma falar em português colinas de Golã, então poderia ser Al-Golani, mas esse seria uma pronúncia mais egípcia, na pronúncia síria poderia ser Al-Julani, que tem sido o mais comum. Então, para fazer essa diferenciação, de diferenciação, também porque ele está negociando a transição do poder, com o antigo primeiro-ministro do Assad, que tem um nome parecido com o dele, é Al-Jalali. Então, veja só. O Al-Jalali, depois que o Bachar Al-Assad fugiu para Moscou, o Al-Jalali prometeu entregar o poder para quem a população síria escolhesse como líder. Então, existe sim uma transição pacífica de poder nesse momento, pelo menos do regime do Assad, o regime ditatorial do Assad, para esse novo regime, que corre sim o risco de se tornar um regime muito extremista, e aqui é necessária a atuação da comunidade internacional, porque não é desejável o surgimento de um novo Afeganistão, por exemplo, um novo Talibã ou algo assim. Neste momento, só para a gente fazer uma comparação, alguns países se aproximam do Afeganistão, dentre eles a Rússia e a China, mas ainda é um estado muito isolado. Então, não é do interesse da maioria da comunidade internacional uma síria com uma teocracia, com uma lei estrita, com violação de direitos humanos, com opressão a mulheres, a minorias. Não interessa a maior parte da comunidade internacional, e este momento de transição pode ser o momento certo para fazer correções e ajustes, que depois serão muito difíceis de serem ajustados se um regime opressor chegar ao poder, Kelly. Pois é, e a gente segue entendendo e aprendendo com esses conflitos no mundo todo, porque há reflexos para todo canto do planeta. A gente vê novas relações ali se criando ou se afastando, na verdade, e a gente precisa entender esse momento global que está muito desafiador. Vitelli, a gente até fala muitas vezes isso nos bastidores, que é um momento histórico de muita tensão, mundo afora. E nesse contexto, Vitelli, o que a gente pode esperar do Irã? Kelly, o Irã foi um dos maiores perdedores dessa queda do regime do Bashar al-Assad. Vou explicar isso geograficamente. O Irã tinha formado um arco que ia do seu território, passando pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano e chegando até Israel. Então, esse arco, que depois deu origem ao chamado eixo da resistência, Então, não são só esses países desenvolvidos. O Irã fomentou o arquiteto dessa organização, dessa estratégia. Foi o Soleimani, foi o general Soleimani que os Estados Unidos mataram no final de 2020. Então, envolve também os Houthis do IEM, envolve o Hamas, envolve o Hezbollah, envolve a Jihad Islâmica na Palestina, o próprio governo do Assad. O Irã combateu, a guarda revolucionária do Irã combateu ao lado das tropas do Assad, assim como o Hezbollah combateu junto com o Assad. Então, o fato do Irã ter deixado, não ter feito nenhuma intervenção mais forte, que fosse o suficiente para combater o HTS e outros grupos rebeldes dentro da Síria, e, além do Irã, o fato da Rússia não ter feito uma intervenção maior, já que a Rússia tem interesses na região por causa da sua base naval, como eu falei há pouco, e base aérea, isso demonstra enfraquecimento desses dois países. A Rússia atolada na Ucrânia, ontem, tanto o Biden quanto o Trump disseram que a guerra na Ucrânia nunca deveria ter acontecido e que a Rússia nunca deveria ter se comprometido a defender o regime do Bashar al-Assad, da família Assad, porque a Rússia não tinha condições, como se mostrou verdadeiramente, não ter no final das contas. E o Irã, a sua estratégia é prejudicada porque se antes havia um caminho terrestre para chegar até Israel, passando por esses países, pelo Iraque, pela Síria, pelo Líbano, nesse momento a Síria caiu. O HTS é um inimigo do Irã, é um inimigo do Hezbollah. Então, o Líbano ficou isolado e a influência do Irã salvou o Brasil, o que não significa que o Irã vai deixar de financiar esses grupos que recebem 70% dos seus recursos do Irã, como o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina e outros. Vitelli, como a gente tem analisado aqui, a guerra civil que derrubou a ditadura síria começou há mais de uma década, mas ninguém imaginava que ela teria um desfecho tão rápido em poucos dias. O ditador da Síria, agora deposto, era apoiado principalmente pela Rússia. Moscou ainda tentou conter o avanço dos rebeldes nos últimos dias. Mas a guerra da Rússia contra a Ucrânia limitou a ajuda a baixar al-Assad. Já o Irã, que também apoiava a família Assad, está enfraquecido desde que o grupo terrorista Hezbollah foi derrotado por Israel no Líbano. O ministro das Relações Exteriores iraniano disse que Assad não pediu ajuda ao país durante a invasão rebelde. A Organização para a Libertação do Levante é um grupo muçulmano sunita, o que, em teoria, aumenta a influência de países árabes que têm relações mais estáveis com Israel, como a Arábia Saudita e o Catar. Vitelli, só para a gente fechar, então, acho que agora a expectativa do dia é justamente pela reunião do Conselho de Segurança da ONU. É, eu não acredito que sairá uma resolução ainda hoje em relação a isso, porque ainda há uma expectativa sobre como será o novo governo da Síria, esse novo regime, mas o fato de haver essa conversa, será uma reunião fechada, inclusive, que a Rússia pediu. Se houver sinais de que o Estado Islâmico se organiza na região, pode ser um primeiro passo para combater especificamente o Estado Islâmico, Kelly. Não há condições de haver consenso hoje entre Estados Unidos, Rússia, nós vivemos em uma Segunda Guerra Fria, então não há condições de haver consenso sobre outros temas, mas o Estado Islâmico conseguiu revoltar a grande parte da comunidade internacional. Quem nos assiste deve lembrar que o Estado Islâmico, inclusive, degolava jornalistas, divulgava imagens para o mundo inteiro. O Estado Islâmico, então, seria um inimigo comum, inclusive, de blocos que hoje são antagônicos, Kelly. Vitélio, muito obrigada pela análise, são temas complexos, né? Então é muito importante a gente entender e você, como sempre, nos ensina brilhantemente, viu? Um bom dia para você, até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite, até logo. Até.